Estava em Portugal, cheguei final de semana passado, estava em ritmo de treino, estava treinando, então acho que tudo agora depende do treinador para a gente poder se condicionar aí, para poder estar à disposição o mais rápido possível. Sou um jogador que não sou muito alto, então acho que gosto de jogar muito com a bola no pé, trabalhar muito a bola, às vezes dar uma arrancada, sair com a bola e acho que isso é meu jogo e acho também que quando eu começar a treinar, a jogar, os torcedores vão conhecer o estilo de jogo do Lulinha também. Hoje eu visto a camiseta do Bahia, então eu sou Bahia até morrer. Quero jogar no Bahia, quero fazer história no Bahia, o que tiver que acontecer eu quero fazer aqui no Bahia, porque o meu momento agora é no Bahia, não posso pensar em outras coisas, então tenho que viver esse momento, é até dezembro, é até 2012, 2013, eu não sei. Então é o momento, o momento é o Bahia, então é viver o Bahia e se tiver que dar carrinho de cabeça lá na grama, a gente tem que dar pelo Bahia. A gente sabe da grandeza do clube do Bahia, a gente acompanha, sempre tive a oportunidade de jogar duas vezes contra o Bahia, a gente sabe da grandeza da torcida, praticamente é igual a torcida do Corinthians, é povão, então é muito bom isso, a gente está acostumado, eu já estava acostumado com isso e isso é muito importante, que dentro de campo isso nos ajuda muito, acho que todo mundo sabe que o 12º jogador é a torcida e isso influencia muito dentro de campo, então já conhecia o Bahia através também de amigos como o Moraes, que esteve aqui o ano passado, estive com ele no Corinthians agora, recentemente ele falou do clube maravilhoso que é, da importância que teve, que ele passou aqui e falou para mim vir mesmo, porque para mim a carreira ia ser muito bom.